Embaixadora Estados Unidos América e Timor-Leste, Kathleen Fitzpatrick, despede o Primeiro-Ministro, Tauru Matanruak, tamo missão remata-ona. Missão, Embaixadora, né, se termina e loron sanulou recensia fulão novembro, tina, né. Quarta-feira, semana, né, iha pala-se o governo, Embaixadora Estados Unidos América e Timor-Leste, Kathleen Fitzpatrick, despede o governo Tauru Matanruak, onde missão, né, se termina e loron sanulou recensia fulão novembro, tina, né. Kathleen Fitzpatrick afirma, mas que missão remata, mas a cooperação na São Rua, né, continua lá. Honra, bote, halo, reunião de despedida, ó, sua excelência, Primeiro-Ministro, senhor Tauru Matanruak, Ami coelhia con uma relações excelentes entre Timor-Leste e a minha nação, Estados Unidos América. Ami nia relações forte, ami nia relações sai, grow, sai. Ami halo comitamente na fatem, o ami nia relações, o Timor-Leste. Estados Unidos, amistade forte, Timor-Leste, desde independência, e ami nia relações na fatem, comitamente nos Estados Unidos e embasada, Estados Unidos América e Timor-Leste. Diplomata, né, informa, sefi governo Tauru Matanruak agradece governo América, nia apoio Batimor-Leste e a área, oi oi, durante, né. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, Bartete.